Voltei aqui, tive que dar um corte porque a bateria do meu powerbank acabou, inclusive ele está bem quente, estava usando ele no talo, só para dar um contexto, esse powerbank ele carrega as green view lights que estão iluminando aqui, e enfim, eu fiz uma gambiarra aqui, conectei no notebook para elas iluminarem, só para eu estar finalizando o vídeo, e falando aqui a respeito da questão do dólar, então, como mais alto o dólar estiver, mais caro isso aqui deve estar, mas a Aliexpress especificamente, ela costuma fazer algumas várias promoções, dá cupom de desconto aleatoriamente, que vai servir para alguns produtos, e é aí que a gente consegue economizar. Isso daqui tem uma média de preço por volta lá de uns R$180,00 se eu não me engano, e eu acabei pagando R$140,00 e pouquinhos, já considerando o FED e tudo, em uma dessas promoções que a Aliexpress teve, mas é claro, eu não comprei só isso, comprei isso, comprei isso, comprei barbie, e fui acumulando desconto, a ponto disso daqui sair aproximadamente uns R$140,00, eu acho que num dia ele estava R$160,00, e aí com os descontos subindo ele chegou a R$140,00 e pouquinhos, mas tudo isso porque eu fiz uma mega compra, e teve uns R$40,00 totais de desconto, e fiz mais de uma compra, fiz uma compra acumulando, depois outra compra acumulando tudo, sempre com muito cuidado da forma que eu estava fazendo, para não cair na Receita Federal, não ter que pagar taxação em cima disso, uma vez que estavam declarados corretamente, tudo certinho, entraram no Brasil, passar pela Receita Federal, passaram pela análise deles, foi visto com um valor razoável, com uma compra de algo que não tem no Brasil, talvez isso influencie na questão de não taxação, e felizmente, para isso aqui, e para outras duas entregas já chegaram, eu não fui taxado em nada, mas a gente tem que correr esse risco, a gente vai tentar achar que a compra é só de grande valor, mas considerando que R$140,00, que foi o que eu paguei nisso daqui, em dólar, dá menos de R$50,00, está muito abaixo do que eles consideram, então eles provavelmente viram que isso aqui estava tudo certinho, está tudo correto, e não cabia dentro da taxação, e por isso eu passei sem ser taxado, então apenas agradeço, e é isso, mas é o que eu falei, sempre eu fazer tudo certinho, para não correr o risco da taxação, ou correr muito menos risco, ou, se por acaso cair na taxação, acabar pagando um pouco menos, enfim, promulguei o final desse vídeo, aí até que bastante, mas é que eu acho realmente, de fato, importante falar a respeito das questões de taxação, da variação da hora, algumas pessoas têm bastante querido ver sobre isso, sei que muitas já saíram no vídeo, quando comecei a falar dinheiro, mas, enfim, outras pessoas se importam bastante, por isso que eu estou falando disso, e pretendo falar nos vídeos, porque eu acho que é informação relevante. Contudo, depois de falar a respeito de tudo isso, eu vim aqui pedir o seu joinha, por favor, dê seu like, comenta aqui o que você achou, se você acha legal, se você, o que você quer ver, se você quer ver eu fazendo alguma manobra, algum desafio, algo específico, trazendo outro fingerboard, fazendo alguma mistura doida, como isso daqui, já comenta o que você quer ver no canal, comenta também o que você achou disso, se tem uma outra marca que você acha mais interessante, quem sabe, talvez, no futuro, traga uma outra marca de halfpipe, e faça até mesmo uma comparação com essa, também compartilhe com o que você é seu amigo, que quer ver mais a respeito dessa pista, está em dúvida se quer comprar ou não, e não se inscreva, é claro, não se esqueça, é claro, de se inscrever no canal e dar aquela força para estar acompanhando mais vídeos. Se você gostou desse tipo de conteúdo, eu pretendo trazer muito mais, e espero que você goste dos outros conteúdos parecidos com esse também. Então é isso, pessoal, até a próxima!